fui jogar uma colher de sal no ralo do banheiro e olha só o que aconteceu tem coisa mais desagradável que chegar em casa se deparar com um odor horrível de esgoto no banheiro ou pior receber visitas e sua residência está com cheiro ruim vindo do ralo já aconteceu contigo no vídeo de hoje você vai aprender como eliminar o mau cheiro do ralo com essa receita simples olá gente linda do youtube sejam bem vindos ao seu canal preferido de dicas e receitas naturais nós estamos sempre em busca das melhores receitas e dicas para que você possa cuidar da sua saúde da melhor forma antes de continuarmos lembre-se de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal clicando no sininho e ativando todas as notificações para ficar sempre por dentro das novidades o mau cheiro do ralo ocorre na maioria das vezes devido ao cúmulo de matéria orgânica dentro do encanamento que acaba grudando nas paredes internas dos canos e formando uma camada de gordura no momento em que essa camada começa a se desmanchar surge aquele cheiro horroroso para você livrar sua casa desse mau cheiro desagradável hoje preparamos uma dica caseira bem simples mas bastante eficaz você só vai precisar de sal vinagre e água fervente em uma tigela pequena despeje uma xícara de sal adicione uma xícara de vinagre mexa bem até que o sal absorva todo o vinagre continue mexendo até formar uma mistura macia e uniforme adicione meia xícara de suco de limão e misture bem para aumentar as chances de desentupir o ralo devido à acidez do limão se a obstrução estiver muito profunda no ralo ou se você não tiver suco de limão adicione mais vinagre para criar uma mistura mais fina permitindo que ela escorra mais facilmente despeje a mistura no ralo primeiramente remova a tampa do ralo em seguida despeje a mistura diretamente dentro dele cubra todo o ralo para garantir que a obstrução absorva a mistura aguarde cerca de 15 minutos para que uma maior quantidade do produto seja absorvida em casos mais problemáticos aumente o período de espera para 30 minutos caso você não consiga remover a tampa adicione mais vinagre à mistura para que ela fique mais fina enxague o ralo com água fervente ferva duas xícaras de água em uma chaleira ou panela em seguida despeje a água diretamente dentro do ralo despeje devagar para evitar que a água respingue sobre você queimando sua pele use água fervente em vez de água quente do chuveiro pois essa pode demorar um pouco mais para funcionar caso não queira usar vinagre você pode usar apenas o sal despeje sal no ralo embora acidez do vinagre ajude a remover a gordura do ralo e outras obstruções o sal por si só vai corroer o interior do encaramento já que ele é corrosivo e abrasivo nessa meia xícara de sal em seguida despejo diretamente no ralo enxague o ralo com água fervente primeiramente ferva dois litros de água em seguida despeja no ralo cuidado para não se queimar repita o processo se for necessário como você está usando somente o sal provavelmente vai ser preciso repetir esse passo algumas vezes continue adicionando meia xícara de sal seguido de água fervente todas as vezes evite jogar muito sal de uma só vez usar sal é muito fácil e prático além de ser algo natural conheça agora outros usos do sal no seu dia a dia que talvez você não conheça mas antes compartilhe esse vídeo no seu whatsapp e conta pra eles o que acontece quando jogam sal no ralo anéis d'água em madeira sabe quando fica aquela marca de copo na mesa no balcão de madeira livre-se daquilo esfregando suavemente uma pasta de sal e azeite geladeiras bom jeito de manter produtos químicos de limpeza longe da sua comida é misturando água com gás e sal para desodorizar o interior da geladeira e manter brilhando o exterior tem filhos latão e cobre podem ser limpos misturando farinha sal e vinagre deixando a solução agir por uma hora para eliminar gordura em frigideiras uma boa pitada de sal e papéis toalha resolvem o problema sal e sabão também eliminam marcas de chá e café em copos lavanderia para que sua máquina de lavar não faça muita espuma basta acrescentar uma colher de sal na água acredite ou não sal evita que a água da máquina transborde ainda ajuda em outras coisinhas como por exemplo ter roupas com mais cor lave tapetes de fibra e cortinas coloridas com água salgada para trazer mais vivacidade as cores a peitos desbotados ficam como novos depois de esfregados com um pano molhado com água e sal acabe com as manchas de suor nas roupas manchas de suor saem facilmente de roupas quando lavadas uma mistura de 4 colheres de sopa de sal para cada litro de água para manchas de sangue basta mergulhar o tecido em água salgada fria depois lavar em água morna com sabão e ferver o pano nas fibras naturais aguentam o calor sujeira persistente aquelas manchas pegajosas e nojentas que vez ou outra aparece embaixo do ferro de passar podem ser removidas polvilhando um pouco de sal numa folha de papel e passando ferro quente na folha e aí o que achou dessas dicas já conhecia alguma delas já usou sal na limpeza da sua casa conta pra mim se você chegou até aqui deixa um emoji de coração nos comentários para que eu possa te agradecer por estar com a gente e se a primeira vez que está aqui no canal me deixa um oi que eu vou passar para te dar as boas vindas te espero no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti